Hoje só tem pedido bonito e legal e eu vou filmar cada um para poder mostrar a vocês. Alguns me pediram para eu mostrar aqui no YouTube e alguns eu peguei aleatórios e vou filmar e mostrar o que andam pedindo por aqui. Vamos começar com esse daqui que é da Rafaela Guimarães. Ela pediu para eu gravar para o YouTube, vamos começar por ele. Já começou escolhendo esse daqui que é o marca-texto de sorvete. É o último que eu consegui liberar no site, ela aproveitou e já garantiu o seu. Borracha teve com cheirinho de uva, do signo de Ares. Ela escolheu também lapiseira que chegou de novidade aqui da Molim, que é 09 e ela escolheu grafite também. Carimbinhos fofos de abacaxi e de palhacinho, olha só que legal. Caneta de lâmpada, essa branca eu gosto muito porque ela acende muito bem. Lápis rainbow, que escreve colorido, ela escolheu dois. E escolheu dois apontadores que apontam esse lápis rainbow nessa parte aqui maior. Canetinha com tinta perfumada de rosas. Essa cola em bastão que é um sucesso, ela escolheu a de cacto. Bloquinho de seta nessas cores lindas. Canetinha do Bob Esponja, eu vou tentar pegar aqui. Olha só que legal, quem gosta aqui do Bob Esponja. Escolheu também esses marcadores de página. E pra poder finalizar, está aqui por baixo, que eu não sei se eu vou conseguir tirar. Esse livro de adesivos do Homem-Aranha. Não tem só adesivos, mas tem atividades, desenhos pra colorir. E essas foram as suas escolhas aqui na loja. Esse aqui é da Eloena, que pediu também pra eu gravar pro YouTube. Escolheu essa canetinha tote aqui, que também tem suporte pra celular. Uma canetinha com tinta perfumada de café. E essas duas canetinhas fofinhas aqui de patinha, que vem o sininho. Esse pedido aqui dá pra ver que são de três pessoas. Porque escolheu borracha do signo de Ares. Duas borrachas do signo de Leão. Uma de Libra. E essa canetinha aqui, muito fofa, de margarida com picolé. Escolheu também canetinha com tinta perfumada de banana e de laranja. E essa canetinha torre linda aqui, amarela, tudo combinando. Esse daqui teve estojo bubble, com zíper trator gigante. Ela escolheu o verde. E mais algumas fofurinhas. Cola em bastão de cacto. Canetinha branca. Caneta tote, que tem suporte pra celular. Ela escolheu na cor prata. Essa canetinha aqui, que eu também encontrei algumas no estoque e liberei. Eu acho que já tá até esgotando, porque o pessoal ama. É candy. Tesourinha amarela. Lapiseira, em formato de lápis. Ela escolheu até o grafite pra sua lapiseira. Muita gente confunde e pensa que é lápis, mas não. Um chaveiro de pop-it, muito fofinho. Canetinha de dino. Canetinha de margarida com picolé. Essa aqui é sucesso de vendas na loja. Uma canetinha que você gruda no celular e ela vira suporte também. Depois, ó. É só desgrudar do celular. Marca texto de picolé. Apontador de lego. Caneta tote. Ela escolheu essa daqui, cheia de pedrinhas na cor vermelha. E por último, uma caneta de lâmpada. Esse pedido aqui tá muito lindo, tudo combinando, rosinha. Teve caneta do Harry Potter. Eu consegui trazer depois de muito tempo e já tá saindo bastante. O pessoal tá amando. Essa caneta aqui, muito linda da Molin, de coração. Lapiseira 2.0, rosa. Borracha do signo de Sagitário. Um kit escolar de fadinha. Olha só que lindeza esse kit. Vem lápis de cor, régua. Dois lápis, uma borracha, cola, tesoura e apontador. Bem completinho. Um livro de adesivos da Mônica. E por último, esse caderno aqui de 10 matérias de cereja. Essa daqui teve caneta de lâmpada também. Vamos acender pra testar. Maravilhosa. Canetinha giratória de abacate. Lápis rainbow, que escreve colorido. Um carimbinho fofo de flamingo. E uma canetinha com tinta perfumada de lavanda. Esse daqui teve caneta de torre rosa. Caneta apagável, escolheu na cor preta. Com tinta perfumada de morango e de café. E pra finalizar, essa canetinha fofinha de margarida. Esse daqui teve marca-texto de casquinha de sorvete. Cada parte dessa aqui é um marca-texto. Canetinha giratória de abacate. Borracha do signo de aquário. Cola em bastão de cacto, uma fofurinha. Esse lápis aqui de lhama. Vem com essa borrachinha em cima. E uma canetinha de dino. Esse aqui tá muito legal, gostei muito. Teve marcador de página de bichinhos. Marcador de texto, grife pen. Esse aqui é um verde água. Bloquinho de coração. E o legal é que eles são coloridos. Aí vem um pouquinho de cada cor. Então pastel. Canetinha de margarida com picolé. E ela pediu esses caderninhos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Um é, eu prometo que serei organizada. Que é um planner, agenda. E esse aqui é um controle financeiro. Que você pode organizar suas finanças. Esse daqui também foram três borrachas. Eu mostrei um pedido aqui que tinham três borrachas de signos. Essas aqui são Ares, Capricórnio e Gêmeos. O signo de vocês tá aqui que eu mostrei? Comente abaixo aí qual o signo de vocês. Hoje eu tenho disponível de todos. Caneta de lâmpada. Ela escolheu uma azul e uma roxa. Deixa eu acender aqui. Agora foi. E uma e um lápis de batata frita. Olha só que fofinho. Esse pedido aqui eu também gostei muito. Principalmente por causa dessa tesoura azul que ela escolheu. Lápis de cor super soft com 12 cores. E ainda vem esses dois lápis aqui. Caneta giratória de abacate. Borracha em formato de caneta da Marvel. Olha só que linda. Cola em bastão de cacto. Esse corretivo em fita aqui que ele é retrátil. Você aperta e coloca pra dentro depois que você usa. Borracha do signo de escorpião. Uma brush pen da New Pen. Só que essa aqui é a Nano. É a ponta bem pequenininha. Uma lapiseira da Minnie. Marcador de página de bichinho também. Olha só que fofo. Um carimbinho de abacaxi aqui por baixo. Ele tá lacrado, mas vou tentar mostrar. É um estojo muito lindo que vem escrito. Deixa eu virar aqui. E nunca se tem canetas suficientes. Maravilhoso. Esse pedido aqui é do Vinícius. Ele pediu pra gravar pro TikTok. Mas como foi sorteado, separei agora. Vamos aparecer aqui também. Escolheu um apontador de pinguim. Canetinhas fofas. Uma de dino. Uma de margarida com picolé azul. Dois lápis da Faber-Castell amarelo. Ele pediu também essa lapiseira aqui em formato de lápis. Borrachinha de cheirinho de abacaxi. Uma borracha do signo de Sagitário. Canetinha, novidade que chegou aqui. Lápis do signo de Sagitário. Essas três canetinhas aqui pra escrita do dia a dia. Ele escolheu o kit. E grafite pra sua lapiseira. Ah, escolheu também esse caderninho aqui por baixo de uma matéria. Esse aqui eu tive que colocar aqui em cima. Porque na cestinha não dava pra mostrar direito. E eu amei também esse pedido. Teve canetinha em gel, em tom neon. Elas são muito boas. Tanto é em gel, em tom neon. E a tom pastel eu amo muito. Essas aqui que são canetas esferográficas. Algumas pessoas confundem. Eu acabei colocando na descrição que ela não escreve em papel preto. Tem que ser uma em gel, dourada ou prata. Essa aqui só no papel branco mesmo. Ou aqueles coloridos fracos. Caneta de torre amarela. Botei aqui agora sim, ela vai ficar firme. Bloquinho preto. Quadradinho. E esse aqui de balão de fala. Ela comprou também caneta branca pros seus bloquinhos. Esse kit aqui, Tridilets. Vem essas quatro canetas. Caneta de docinho. Mini marca-texto de cenourinha. Canetinha de margarida com picolé. Essa aqui de patinha linda, rosa. Olha só como ela tem um destaque diferente. E um lápis rainbow que escreve colorido. Já botei os pedidos pra lá, pra eu poder organizar melhor. Mas espero que vocês tenham gostado de todos os pedidos que eu filmei e gravei aqui. Se inscreva no canal, quem tá chegando agora. E deixa o like pra poder me ajudar. Muito obrigada. E deixa o like pra poder me ajudar.